Música Amados e amadas de Deus, hoje dia 28 de dezembro, hoje é quarta-feira e agora nós estamos caminhando para o último dia do ano. E já é um bom momento de fazer uma boa avaliação, já é um bom momento de poder olhar para este ano de 2022, mas não olhando para os atos dos outros, mas olhando para dentro. A capacidade de olhar para dentro, o que nós fizemos, o que deixamos de fazer, como nós conduzimos a nossa vida neste ano, que história nós escrevemos neste capítulo da nossa vida. E é muito bom poder fazer esta avaliação e talvez vai precisar parar um pouco, tirar uma horinha do seu dia para poder fazer essa reflexão. É muito bom quando nós conseguimos fazer isso, é muito bom porque nós vamos olhando para de onde nós partimos, para onde nós queremos chegar e qual o caminho que nós estamos fazendo na nossa vida. Esses últimos dias, então deve ser dia de avaliação e não uma avaliação para você se culpar. Tem pessoas que chegam no final do ano com aquele sentimento de culpa, com aquela frase clássica, Deveria ter feito mais, deveria ter estudado mais, deveria ter estudado mais, deveria ter trabalhado mais, deveria ter me reunido mais com a minha família, com os meus amigos, deveria ter malhado mais, deveria ter feito mais dieta, deveria ter rezado mais. E de fato, quando nós olhamos, eu acredito que o nosso senso crítico, às vezes ele fica muito elevado. Mas que a gente possa se satisfazer com aquilo que nós fizemos, talvez o deveria ter, ele pode mudar como um projeto. Eu quero, eu quero no ano de 2023 me exercitar mais, eu quero no ano de 2023 me dedicar mais aos estudos. E ali se torna um propósito, eu quero no ano de 2023 ser mais fiel à leitura da palavra. E talvez você vai poder ficar todos os dias conosco nesse programa. Eu quero, no ano de 2023, participar da missa todos os finais de semana, para estar sempre em comunhão. Então, que você possa começar esse projeto na tua vida, esse projeto onde você vai olhando para o que foi feito, não para se sentir culpado. E se teve muitos erros, se teve muitas falhas, que os erros e falhas sirvam para você, como motivo de crescimento, de aprendizagem. Quanto que nós aprendemos com os nossos erros? E aí, entra no ano de 2023 a possibilidade de não mais cair nos mesmos erros. Então, vamos lá. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 2, versículos de 13 a 18. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse, Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta, Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso, mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho de dois anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, hoje nós como igreja celebramos o dia dos santos inocentes, mártires. Quem são os santos inocentes? Os santos inocentes foram todas essas crianças que foram mortas pelo rei Herodes. E só para a gente voltar um pouquinho, os magos estavam procurando o rei e vai até Herodes e pergunta se ele sabia onde o rei estava. Eles viram a estrela. E aí Herodes fala, ah, eu não sei, mas se você encontrar, volta aqui para que eu também possa ir adorá-lo, me avise onde está. Mas os magos não voltaram porque eles foram avisados, né, que era tudo mentira. E aí eles foram embora por outro caminho. Herodes percebeu que ele foi enganado. E como ele não sabia onde estava, ele manda matar todas as crianças de Belém e região. Só que nisso, né, José havia sido avisado pelo anjo. Olha, foge, foge, porque vão tentar matar, né, Jesus. E ali eles fogem para o Egito, né. Então aí nós temos o motivo de rezarmos por todos os santos inocentes, todas essas mães que tiveram seus filhos sacrificados. E é tão interessante porque nós vamos nos dando conta, né, da maldade humana. Nós vamos nos dando conta do quanto, né, o poder pode corromper. Às vezes nós nos assustamos com essa situação da palavra de Deus, né, com essa história. Mas quantas pessoas hoje também são mortas, né, e não desta forma, mas são mortas porque o dinheiro que é destinado para a saúde é roubado, é desviado. O sistema de saúde ali que às vezes não consegue cuidar, né, dos enfermos por causa desse poder, dessa busca do ter mais, né. E ali nós vamos vendo pessoas sendo mortas, né. Então assim, é uma palavra, é uma passagem antiga que nos assusta, sim, que nos entristece, mas ao mesmo tempo é uma passagem que ainda fala daquilo que nós vivemos. Talvez de uma forma diferente, nós não temos a condenação desse jeito, mas temos a condenação de uma forma onde não se tem, né, verbas suficientes para uma saúde, para um cuidado com a saúde, né, adequada. Então, olhar também, eu gosto de olhar para essa passagem, para esses pais que estão conectados com Deus. Quando os pais estão conectados com Deus, Deus vai ali, ajudando-os a cuidar bem dos filhos, a tirar os filhos do perigo. É muito importante você que é pai, você que é mãe, ter essa conexão com Deus. Lógico que talvez, que hoje o perigo não vai ser esse que foi apresentado na palavra, mas quantas vezes vai ser ali Deus que vai te dar a revelação, para perceber que a vida do seu filho está em perigo por causa de maus, más amizades, né. A vida do seu filho está em perigo por causa de caminhos que ele está tentando trilhar. E ali então, parece que é Deus que vai falando no teu coração e você vai ficando atento. E ali assim, ao mesmo tempo que tem um Deus que fala, ó, leva teu filho para o Egito, porque ó, vamos tentar matar Jesus. Tem os pais que agem, né, os pais que fazem, que vão ali, né, deixam, deixam tudo. Vão e ficam no Egito até o Herodes morrer. Não sabemos quanto tempo. E me fez pensar em todos esses pais, né, aqui no Hospital de Amor Infantil. Eles deixam tudo. Deixam tudo para poder cuidar do filho. Tantas histórias doloridas. Mas ao mesmo tempo com graça da vitória. Mas de pai e mãe que precisou abandonar tudo e começar uma nova história aqui em Barretos. Para poder salvar a vida do filho. E um cuidado, um tratamento que não é de um mês. Mas às vezes dá anos. Anos que ficam aqui. Então eu fiquei pensando nisso. Na missão grande, né, do pai e da mãe. Ao assumir, né, essa paternidade, essa maternidade. O ser pai e o ser mãe é um compromisso de doação para o resto da vida. Para o resto da vida. Então vamos juntos neste dia 28. Rezar. Rezar pela nossa família. Rezar em especial pelas crianças inocentes. Que às vezes são... São... São torturadas. São roubadas dela. Ali tudo aquilo que... Que pode levá-la para o caminho do bem. Então vamos pedir que o anjo da guarda, assim como protegeu ali Jesus, que também possa proteger as nossas crianças. Pai nosso que estás nos céus. Prefiro, Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.